Uma proposta quer tornar infração grave com multa de R$ 195,00 e 5 pontos na CNH para quem jogar lixo para fora do carro. O projeto está em análise na Câmara dos Deputados. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 1644 de 2019, já aprovado no Senado, que classifica como infração grave a conduta de jogar lixo para fora do carro. O infrator será multado em R$ 195,23 e perderá 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O relator do projeto, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, recomendou a aprovação do texto. Abre aspas. Essa conduta reprovável de atirar objetos nas vias deve ser vista como uma ação que pode trazer consequências graves. Fecha aspas. Afirmou o relator. O projeto aprovado altera o Código de Trânsito Brasileiro. Pela lei atual, atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é hoje uma infração média com multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH. Agora, o projeto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se for aprovado sem alterações pelos deputados, o projeto poderá seguir direto para a sanção presidencial.